Olá, boa noite. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. E a gente continua acompanhando de perto todas as informações sobre o monitoramento do coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou hoje que 12 casos suspeitos estão sendo investigados. Nenhum caso da doença foi confirmado até este momento no país. A repórter Daniele Popov tem informações ao vivo para a gente. Oi, Dani. Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. E é isso mesmo. De acordo com o boletim epidemiológico, são 12 casos suspeitos e 10 descartados. Esses pacientes que continuam em observação são do Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Ministério informou ainda que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União um edital para compra de insumos e material de apoio aos profissionais de saúde. A compra será feita em caráter emergencial, mas de acordo com o governo não há falta, não há desabastecimento de material na rede de saúde. O Ministério da Saúde também fez um alerta para as fake news que estão circulando nas redes sociais e divulgou canais para a população se informar na internet e também por meio do WhatsApp. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eles se reuniram na tarde de hoje no Palácio da Alvorada, falaram quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Nosso sistema é um sistema robusto, sim. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. E quem quiser pode acompanhar diariamente o boletim do coronavírus pelo site que aparece aí na sua tela. Em fevereiro, a conta de luz vai ficar mais barata. Isso porque a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo adicional para os consumidores. O motivo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, é o aumento das chuvas e da produção das hidrelétricas. As cores verde, amarelo ou vermelha da bandeira tarifária indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Mas atenção, a ANEL orienta o seguinte, mesmo com o acionamento da bandeira verde, o consumidor deve manter ações relacionadas ao uso consciente de energia e evitar o desperdício. A gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Um bom fim de semana para você e até a próxima.